O povo itaparicano, por 22 anos do Fundo Vereador e 4 vezes de prefeito, eu quero agradecer de todo o coração a essa terra amada minha e querida, só o que eu tenho a dizer, agradecer por tudo, tudo que eu sou na vida, hoje eu agradeço a Itaparica. Obrigado.